Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera é um mod showcase de um mod que adiciona muitas coisas para o Nether Muito mais do que a 1.16 adicionou, o nome desse mod é o Better Nether E ele não é um mod que você adiciona com o Forge, você não instala ele com o Forge Mas você adiciona ele com o Fabric App O Fabric App é um tipo de uma library que você usa para instalar tipos de mods diferenciados Que eu estou pretendendo trazer aqui pro canal como um vídeo de como instalar mods Só que dessa vez não com o Forge e sim com o Fabric App Vamos ver então esse mod que adiciona 6 novos mobs e 18 novos biomas para essa dimensão que dá medo, dá medo, mas é divertido de explorar A 1.16 trouxe muitos blocos legais, mas essa, essa, essa versão específica pra mim foi falho Então eu trouxe esse mod pra tentar incrementar um pouquinho essa versão Mesmo que eu ache que seja um pouquinho demais Vocês vão entender isso na hora do vídeo E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like e falar o que você achou do vídeo Eu sei que eu tô sem skin, que eu tô com esse cabelão roloiro, ruivo, ruivo blonde Só que é isso né, a gente tem que ganhar dinheiro com nossos mimos Então eu tô sem skin né, mas é isso, a gente é pobre, a gente não tem Minecraft, a gente não A gente usa a skin da Alex mesmo, que é uma bela skin feita pela própria Mojang É oficial, não jogo, a skin Vamos pro vídeo então Entrando no Nether galera, a gente já vai se deparar com um bioma totalmente estranho Esse é um bioma de cogumelo Ele é muito, muito poluído Ele é um bioma literalmente muito poluído Esse mod ele vai adicionar muitos biomas E eu tô aqui mostrando pra vocês o bioma de cogumelo Ele é um bioma cheio de fungos gigantes, esses barulhinhos de abelha Esses pilares aqui, cara, é muito, muito poluído esse bioma, muito poluído É um bioma até difícil de andar e é um pouquinho nojento Mas não é o único bioma que tem no jogo Aqui já tem o primeiro e o segundo mob que eu ia mostrar pra vocês Isso aqui é uma água viva de lava Não tem nada a ver com os mobs do Minecraft, mas é muito, muito linda Ó, casinhas de Firefly, que é isso aqui, Firefly do Nether, ó A Firefly, depois eu vou mostrar pra vocês certinho todos os mobs E vamos continuar explorando aqui, ó Esse aqui é outro bioma, galera Olha que bioma diferente, é um bioma de ossos Que é uma, é como que eu posso dizer Uma floresta com biomas de osso Tem estruturas também, ó Olha que lindo, velho Pra você poder montar, velho Caralho Aí eu ia falar palavrão, mas não falei Ó, mano, é muito, muito Tem uns blocos muito legais, velho Isso aqui é slab de É slab de basalto Gente, eu tô explorando junto com vocês, tá? Eu tô tendo as first impressions Mas, velho Eu tô ficando bem feliz Porque é um mod muito, muito bonito, velho Só que é meio exagerado, só que é bonito Vou descer aqui, né? Como a gente tá no creative, a gente não toma dano Graças ao bom Jesus Amém, Jesus? Jesus é nóis, Jesus Tem muitos tipos de cogumelo diferentes Esse aqui parece uma água viva Véi Mano, muito lindo Muito, muito lindo Eu tô andando aqui, eu tô explorando com vocês Hashtag primeiras em poções Ó, live Live and others Isso aqui é um caminho Pera, isso aqui é um caminho Eita Eita, Sejuani É só um caminho Vamos seguir o caminho que a gente é exploradora A gente adora se fazer A gente adora aventureira A gente segue o caminho O outro bioma Outro bioma já, galera Outro bioma já Já é um bioma mais Dora Aventureira Não, é um bioma Tarzama A gente tava no bioma Dora Aventureira A gente veio pro bioma Tarzama E ele é bem parecido com o outro Só muda a textura da grama Eu não sei o nome de todos os biomas Acho que eu vou Ah, se eu apertar F3 Ele mostra pra mim o bioma E o nome desse bioma é Empty O nome do bioma é vazio Então, beleza É o mesmo bioma Vamos dar aqui Esse aqui é o bioma que é adicionado a 1.16 Só que eu sei que ele melhora esse bioma Vamos dar uma olhada aqui Se melhorou o bioma Ó, esse aqui eu vejo madeiras mais densas, né Esse bioma não tem madeira densa Vamos dar uma andada Ó, uma fortaleza Ui, um casulo Ui, um ghast Cara, é muito fungo Muito fungo Olha isso aqui É fungo Tudo fungo E tem um baú aqui Ó, a Terrible Fortece Beleza No... Eita, Black Apple Que começo é começo O que acontece? Eu ganho regeneração Belíssimo Aí, beleza Vamos continuar andando Gente, eu não conheço os biomas do mod ainda Então, ó É isso Vamos lá Vamos andar aqui Vamos conhecer Se você é... Dois bloquinhos você acaba o bioma Que a Riot não Ó, eu queria falar mal da Riot Que a... Que a Mojang não quer que você veja o bioma inteiro Isso aqui é do mod Isso aqui é uma... Isso aqui é uma Fireball Que você acende com Flint and Steel Que é o isqueiro, tá? Pra quem joga em português Mano Muito bonitinho, velho Isso aqui pra decorar É muito lindo, velho Muito, muito lindo Aquelas... Aquelas águas vivas que a gente viu Água de fogo E outro mob aqui também, galera Outro mob É essa bolinha de fogo aqui, ó Eita É uma caveira Tá É um pouquinho macabra Isso aqui também é macabro, velho Bem... Ai, que susto Meu Deus O céu Também é um susto em live Live não Eita Eita Que susto Jesus Ui, o céu As venenosa Mais um bicho Esse bicho é feio Pra porra Black Vine Provavelmente aqui Onde você pegar os Black Apples Eu não tenho certeza Ó Bioma de Soul Sand Esse bioma aqui também foi adicionado Naquela versão Na versão 1.16 Ele tá mais denso Que eu percebi Mas não adicionou nada Nesse bioma Isso é interessante Parece que ele tá adicionando Mais coisa nos biomas Que ele já tem, sabe? Tipo os biomas Que ele próprio adiciona Como a floresta do Tarzan E a floresta da Dora Que a gente já batizou Porque o nome deles é Empty Só que os biomas Tá mais denso, velho Os biomas Tá mais... Caralho, que foda, velho Eita, porra Um homem Eita, porra É um porco Responder Estátua Caralho Isso aqui é a Anchor Só que tipo Sem ser a Anchor É um porco Que você respawna You must hold 4 Gordstone Eu tô segurando, porra Deixa eu pesquisar aqui Sim, Sim Sim, Sim Sim, Sim Sim, Sim É um minério Olha que interessante Ah, é um minério Que você encontra aqui, galera Olha que interessante, velho É porque, gente É que esse morro Eu já fui exploração Então eu queria explorar junto Com vocês Eu não fui atrás Para pesquisar Apareceu um robô falando E tal Então vamos pesquisar junto Ah, esse aqui, ó Cincinante Achei aqui, ó Cincinante É o minério Que você vai achar aqui E você consegue fazer Tudo isso aqui A maioria é bloco decorativo Tá, que parece muito ouro E tem uma Ferramenta bonita As ferramentas Ferramentas bonitas também Eita Ai, que nojo Barrel Cactus Cactus de barril Será que não parece Alga? A veige seed Engraçado que as plantas Crescem, ó Tipo, isso aqui é o estado normal Pequenininho dela Não, as plantas crescem Mas tipo, quando você Assiona o mod Você acostuma a ver Ela já crescida Cactus Ah, esse aqui é um deserto Só que do nether Chique, véi Chique Medonho Mas chique Aqui Esse bioma, galera Esse bioma Se eu não me engano Basalt delta 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 Se eu não me engano Basalt delta Alguma coisa assim Ele foi reformulado Pra ter mais rios de lava Eu não sei se vocês conseguem ver Mas, ó Ele tá todo riosado de lava Esse aqui é aquele mesmo bioma De cogumelo Todo poluído Que a gente viu E esse aqui é o bioma Do basalt Todo com rio de lava Que eu acabei de falar Show Só que tem mais bioma Ainda que eu já vi É, ó Aquele outro Mais um casulo Daqueles que a gente já tinha visto E tem mais bioma Aqui, galera A cidade do nether Olha isso Olha isso, mano Tudo feito de cinza Esqueci o nome do bloco Esqueci Ai, meu Deus Esqueci Cinza na city Ó Tudo feito de cinza Ô, Jesus Tá difícil hoje Tudo feito de cinza na city Galera, desculpa você Abrir e voltar Porque tá tendo Tá tenso aqui Mas, gente Olha isso, velho Olha isso Eu não sei o que que tem Como eu disse pra vocês Eu não explorei Eu quero que vocês explorem E me contem também Mano, mas é muito, muito bonito O bloco que você pode achar Não Ai, eu não gostei do nether Ai, é muito poluído Ai, é muita coisa pra ver Vé Você vai ficar dias explorando esse nether E você não vai parar de explorar Porque é muita coisa Eu não consigo passar É muita coisa Depredei a casa ali Mano Olha isso É uma cidade inteira Inteira E não é bloco feio, não Esse aqui é um bloco até bonito Feio Mais bonito Sabe É, não é uau Mas também não é uur Mano, muita coisa, velho Eu sou meio medo Eu sou meio medo Não, eu sou meio Eu sou meio Eu sou meio cagão Então, tipo Tenho muito medo De qualquer coisa Que se pareça com insetos e fungos Por isso que eu não jogo O mod Erebus Que é o mod da dimensão Dos insetos, tá Então Eu não jogo aquele mod Meu amor deus E, tipo Vê isso aqui Dá um pouquinho de Dá um pouquinho de gastrite Sabe Mas Nem sei o que significa Mas É isso Dá um pouquinho de coisa Assim, mas É da hora de ver Nossa, velho É muito da hora de ver Muito da hora de ver E se vocês vão Se você não cagou igual eu Provavelmente você vai gostar De jogar Eu vou Eu acho que eu queria jogar Esse aqui Mas não sozinho Com amigos Galera Achei aqui O bioma que eu falei Que ele mudava as árvores Aqui, tá vendo As árvores Elas estão de formação Diferente Com blocos novos Todas chiques Todas gulosas Gente, olha isso É muito, muito, muito Legal, velho Porque, tipo Ele vai dar uma outra Função Eita, que bioma estranho Esse aqui é poluído também Bem poluído Mas não nego Que é da hora O estranho desse mod É que os biomas deles São muito poluídos Muito Poluído visualmente Não Os blocos são bonitos Mas o bioma é poluído Achei que tinha visto um creeper Eu tinha tomado um susto Não nego Beleza, gente Esse aqui é o normal Esse aqui não é o que Tem a modificação lá Aquela caveira Que a gente já viu Vamos continuar andando Aquela cobra estranha Ai, que estranho Magma Magma Club E vamos continuar andando Vamos continuar andando Galera Achei outro bioma aqui Esse aqui parece uma jungle Dentro do nether Olha Olha isso, velho Me lembrou muito Tá chovendo hambúrguer Não sei porquê Mas me lembrou E tem uns olhos no teto Isso aqui é uma É uma vinha Que vira um olho Que estranho Aquelas maldita que explode E aquele bioma bugado Uma fortaleza Mano Eu juro que eu já visto um coelho Caramba Que lindo É tipo A junção de um fóssil É mais detalhado Eu tô curtindo Realmente Eu juro pra vocês Eu tenho Eu tenho um puro cagaço Mas tô curtindo É uma vibe diferenciada Sabe É uma outra gameplay É uma coisa diferenciada Você passar no meio Da desvinha E tomar um susto É uma coisa diferenciada Que a gente vai absorvendo Enquanto a gente joga Min Seraft Olha o tamanho Desse fungo Meu Deus Giant Lucis Pesado Pesado Aqui galera Olha isso Olha o tamanho Dessa árvore Ela tem até uns desenhos Olha isso Deixa eu só ficar Subindo ela Ela vai fazer o desenho Ah ela faz Gente do céu Olha o tamanho Dessas árvores Com giant lucis Olha isso Gente que lindo O teto é Parece Parece a copa De uma árvore Ah não É o teto mesmo Achei que era A copa de uma árvore Que ia até lá em cima Olha isso Que lindo gente É estranho Mas é bonito A gente foca no bonito Ai Dá pra andar por cima Você passa por baixo Vai dar pra andar por cima Realmente Olha Olha o tronco Disso Maria Jose Ai Olha esse bioma Esse bioma Que eu queria mostrar Pra vocês Aqui ó Mais detalhado Os negócios de lava Que eu tinha falado Os campão de lava Tá vendo É pouco basalto E mais lava 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 Esse aqui também Que é um deserto diferenciado Que volta pro lava 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 Que volta pro deserto Ataque ali É bem estranho Gente Olha isso Olha essa estrutura Ó Tô vendo Tô vendo os barulhos Dos brazes Uma dor de cavalo Homem que pega fogo Beleza Beijo Brazes Beijo Um portal Dentro de uma árvore Da hora Ah é Aquele bioma Só que esse aqui A gente já viu esse bioma Só que tipo Esse bioma É uma amplificação Daquele bioma Esse aqui é o bioma Do nada normal E depois já volta Pra outro bioma aleatório Que o jogo decidiu Colocar pra gente Gente Eu juro pra vocês Esse mod É muito Muito grande Eu vou deixar De final Assim pra vocês verem Caso vocês sejam interessados O vídeo do mod Que ele mostra Certinho Todos os biomas Todos Caso vocês sejam interessados Eu quero muito Que vocês baixem Eu vou terminar o vídeo Assim Andando Mostrando o que falta Eu gostei muito desse mod A estética dele É bem diferente É diferente Você tá num nether Que você viu Sendo atualizado E ele ser atualizado Mais 16 vezes Num tempo mais curto Né Mojang Mas tudo bem Né Gloriosa Mojang Eu fico muito feliz Tem outro minério aqui Esse aqui é o O rubi A ginei Galera Eu fico muito feliz Com essas atualizações Que tá tendo E eu tô muito feliz Com a Mojang De atualizar o minecraft Que é um jogo Que eu gosto muito Só que os mods Sempre foram uma outra paixão minha E esse mod Me encantou muito Eu quero muito Que vocês baixem esse mod Testem ele Falem como que foi Aqui dentro desse nether Louco Eu vou mostrar aqui pra vocês Rapidão Todos os itens do mod Esse aqui são todos os itens do mod Rapidão aqui pra vocês verem Tem muita coisa de decoração Muita, muita, muita coisa Aquelas fogueiras Crafting table Barril E os 6 mobs Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês E não mostrei Né Vamos mostrar agora Que agora a gente tá on fire Literalmente Que eu já tá no nether Né Vamo lá Primeiro mob aqui É o firefly Que é aquele que eu tinha mostrado pra vocês Que é essas bombinhas que voam É uns mini ghasts Só agora que eu vi A hidrogene jellyfish Né Que é uma jellyfish de hidrogênio Por isso que ela explode A naga Que é esse bicho aí O pig Que é um Morcego zumbi Morcego porco O skeleton O jungle O skeleton Que é aquele que você Esse esqueleto você encontra Uma dungeon Que tem lá dentro daquela jungle Que a gente falou que eu falei Que era jungle no nether E o skull skeleton Que é uma Aquela fogueirinha mesmo Que eu tinha falado pra vocês A gente viu a maioria deles Só faltou um Um mesmo né Que era o skull E o bat Era dois na verdade E eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de testar o mod E falar o que acharam O que acharam do vídeo Foi um vídeo bem Menos profissional Porque É o que eu falei Eu não queria Entrar no mod E saber tudo dele Ah eu visitei os quatro Biomas lá Do nether Beleza Eu não queria Visitar Muito mod Saber tudo dele Antes de mostrar pra vocês Porque eu queria Desclarar junto Ter uma First impression Junto E foi isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Me falam o que vocês acharam E não sei se você se inscreveu Galerinha Galerinha Que estranho falar galerinha Mas é isso galera Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau